E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, eu sou professor de História do canal A História Toda. Antes de mais nada, te inscreve aí no canal e curte o nosso vídeo, tá? Que daí assim o canal cresce também, beleza? Bom, o vídeo de hoje é sobre a economia colonial, tá? Nós vamos falar, tu vai encontrar na prova aquela simples palavrinha, né? Plantation. Como é que a gente vai resumir a palavra plantation? Como é que a gente vai organizar ela pra que você consiga entender, tá? A primeira parte do plantation é o latifúndio. O que é o latifúndio? É uma quantidade imensa de terra, o tamanho do estado praticamente, o tamanho de uma cidade muito grande pra você fazer a sua plantação. Bom, isso eu expliquei no vídeo passado, né? Que é o processo de povoamento das colônias, as capitanias hereditárias. Bom, o nobre tá lá em Portugal, não tem muito o que fazer. O que o rei de Portugal pensa? Ele pensa, pá, cara, eu tenho que povoar a minha colônia, senão eu vou perder territórios da minha colônia pra Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Eles estão invadindo ali o sul, o nordeste. Então o rei pensa, né? Cara, já sei, eu vou pegar esse nobre aqui e vou dar uma oportunidade pra ele. Chega nele e fala, cara, eu tenho uma oportunidade boa pra ti. Eu tenho terra lá na colônia. Então, você aceita? O cara, barceito. O que eu tenho que fazer? Tenho que plantar. Plantar. Quando tiver colheita, a gente, ó, divide. Ah, perfeito. Então tá. Plantei. Latifúndio. Tá, agora que eu ganhei a terra, o que eu tenho que plantar? Né? É monocultura. A segunda palavra, né? Monocultura. O que é monocultura? É, você só pode plantar um produto, que é a cana, pra produzir o açúcar. Porque o açúcar dá muito dinheiro. Então, bom, no latifúndio eu só vou poder plantar a cana, a monocultura. São as palavrinhas que tu acha ali na prova. A terceira é o quê? É a escravocrata, né? O escravo. Pô, eu ganhei a terra, eu posso plantar o produto. Mas quem é que vai plantar? Eu não vou trabalhar. Eu sou europeu, eu sou português. Mas o índio, o índio não quer trabalhar. O índio não precisa trabalhar. Pô, tu já tá na minha terra e eu vou ter que trabalhar pra ti. Mesmo assim, alguns índios acabam trabalhando. Né? Mas, enfim. O que que acontece? Vem o escravo, né? O escravo africano vem para a colônia pra trabalhar na produção do açúcar. Né? E de quem que a colônia tem que comprar o escravo? De Portugal. Entendeu? Lembrando que a colônia, ela é a colônia para... A corte portuguesa, ela só tem... Ela só tem que trazer riqueza. Não tem que trazer gasto nenhum. Então, beleza. E a última... E a última do processo plantation é o quê? É o exterior. O que que é isso? O exterior. Tudo que eu plantei no final da minha colheita vai tudo pro exterior. E quem é que vai ganhar com isso? Portugal. Entenderam? O que que acontece? Tu ganhou a terra, né? Tu tem que te virar. Tu tem que te adaptar aqui pra ver como é que tu vai conseguir. Tu ganhou. Então, tu tem que plantar, tem que colher e vender pra dar dinheiro pra Portugal. Entenderam? Isso é o processo do plantation. E lembrando uma coisa também, né? Até hoje, tudo que é plantado aqui, o produto de melhor qualidade não é nós que consumimos. A gente consome o refugio do refugio. O produto de primeira linha mesmo vai pro exterior. Tá bom, pessoal? Obrigado e até mais. Esse foi o vídeo do plantation. Não esquece de curtir, tá bom?